O Supremo Tribunal Federal julgou como inconstitucional a lei municipal que proibia o transporte por meio de aplicativos. Para a população em geral, esse é um tema bastante polêmico, já que as opiniões são divergentes. Eu quero ajudar os taxistas que levantam quatro madrugadas para defender o pão de cada dia. Os outros não. O carro particular trabalha seis horas por dia, funciona público, trabalha em banco e usa para ganhar mais um dinheiro extra. Não pode ser, está errado isso. Transporte público é precário e o Uber é uma alternativa muito boa para quem utiliza. Tax antes era muito caro. Para um estudante, uma pessoa que trabalha à noite, de madrugada, a única coisa que salva é o Uber 99. Se não tiver demais, vamos ficar sem nada, né? Vai ser ruim para nós. A decisão do Supremo vai, de fato, no sentido daquilo que a Constituição estabelece, quando no capítulo sobre a ordem econômica e financeira determina como o princípio da atividade econômica no Brasil, a livre iniciativa, devendo se resguardar, é claro, a livre concorrência e também a proteção aos direitos do consumidor. O advogado Marcelo Issa ainda ressalta que é necessário que haja condições para que diversas empresas de aplicativos particulares se desenvolvam, de maneira a reduzir possíveis oligopólios. É sempre fundamental que se garanta, até como instrumento de defesa do consumidor, a concorrência, ou seja, mais de um fornecedor desse tipo de serviço em cada município, em cada localidade do Brasil. Renan Nievola para a Rede Vida de Televisão. Renan Nievola para a Rede Vida de Televisão.